Uma espiada no céu e a gente percebe mudanças. Depois de um tempo extremamente seco e quente em pleno inverno, há previsão de chuva fraca também para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nessa época do ano nós sabemos com que o sol está caminhando do hemisfério norte para o hemisfério sul, trazendo radiação para o nosso hemisfério. Isso causa algumas mudanças gradativas no nosso hemisfério. Uma primeira mudança é que nós temos a formação de ciclones. Esses ciclones podem ser de alta pressão ou de baixa pressão. O alto pressão nós temos uma massa de ar descendente e o baixo pressão uma massa de ar ascendente. O que causa chuva é a massa de ar ascendente que leva a umidade, ela resfria e chove. Bom, todos já estamos aí há quase dois meses sem chuva nenhuma. E a expectativa é que a gente vai continuar com uma estação seca ainda até o início da primavera, onde nós já começamos a ter chuvas um pouquinho mais significativas. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos aí uma previsão para essa semana, algumas mudanças para hoje e amanhã, a possibilidade de precipitação. Isso tudo devido a um ciclone de alta pressão formado sobre essa região no Oceano Pacífico e um de baixa pressão formado aqui sobre o Atlântico. Isso carreia toda essa esteira de umidade que vem da floresta territorial passando sobre o centro do Brasil, o que vai trazer mais chuva para a região sul e um pouco aqui também para a região sudeste. Nossa região, nós estamos aqui no limite, então nós devemos ter pouca chuva devido a esse fenômeno. E isso vai causar uma melhora significativa na umidade, o que não significa que ela vai ficar sempre assim. Por esses dias nós vamos ter uma pequena melhora na umidade nativa do ar. No entanto, essa grande massa de ar seco que domina sobre o interior do Brasil, ela deve perdurar por mais algum tempo. A temperatura cai com mínimas previstas em torno de 10 graus na região. Isso devido à chegada da frente fria. Como essa massa de ar circular está muito ao sul, ela traz rajadas de massa de ar fria sobre a nossa região. Nós ainda podemos esperar, eu acredito que aí é uma das últimas, desse ano, uma das últimas entradas de frente fria acontecendo nos próximos dias, derrubando a temperatura mínima em torno de 10 graus. Então nós ainda vamos precisar de blues novamente.